Aos mais curiosos, eu sugiro que vocês entrem nas redes sociais, principalmente no Twitter, e pesquisem Ambientaço TN Paranaense. É algo que você vai ver em várias temporadas diferentes. Torcedores e imprensa dos países vizinhos, torcedores de Universidade Católica, torcedores de Polka, de River, destacando o fator casa que tem o Clube Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Desde 2005, desde as primeiras campanhas internacionais, a Baixada é um trunfo muito grande, tanto que na Libertadores de 2014, quando não tinha disposição na Arena da Baixada, o Atlético cai na primeira fase, porque jogar em sua casa, jogar em seus domínios, é algo que potencializa e potencializa muito o Furacão, independente da equipe que vai estar em campo. É um daqueles fatores históricos, um daqueles fatores que nunca vão morrer. Independente de quem estiver vestindo a camisa do Atlético, ele vai se sentir mais à vontade, mais motivado, vai ter mais coragem para jogar dentro do Joaquim Américo. E esse confronto contra os estudiantes não vai ser diferente. Dois times de boas campanhas na Copa Libertadores, dois times que buscam um lugar que não se imaginava que eles poderiam chegar. No começo da competição, nem Atlético nem Estudiantes eram alçados ao título de semifinalista, mas o desenho da competição acabou favorecendo. Fortaleza foi eliminado pelo Estudiantes, o Atlético eliminou o Libertar, agora tem esse encontro. Certamente o jogo do dia 11 vai ser muito difícil em La Plata, outro ambiente muito difícil de se jogar contra, outro ambiente que se fala muito. Por isso que o Atlético precisa fazer de tudo para construir um resultado positivo no dia 4, na quinta-feira, na Arena da Baixada. E conta com sua presença, torcedor. Você que é sócio, você que pode ir no jogo, vá. Estou saindo do Rio de Janeiro para depois de 17 anos apoiar o Furacão e mais um jogo de quartas de final. Porque o sonho da Libertadores pode parecer um sonho distante, mas querendo ou não, faltam 5 jogos. Cabe numa mão. Se o Atlético construir um bom resultado, dependendo do resultado a gente pode olhar e falar, e vai lá, faltam 3 jogos. Vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores, KTO, Evolução Pisos e também a United Gym. E vou começar a citar alguns números para justificar como o Atlético tem que olhar para esse jogo na Baixada e falar, é aqui ou é aqui? Porque fora de casa vai ser muito difícil. O Atlético vem de um jogo fora de casa também bem desgastante emocionalmente, de um domínio muito grande do adversário. Ele já entendeu como é esse cenário. Contra o Flamengo. Óbvio que o Atlético é um time cascudo, óbvio que o Atlético é um time copierro. Se for para decidir em La Plata, beleza. Mas a melhor das situações é decidir na Baixada. Nessa Copa Libertadores, o Estudiantes já jogou 6 jogos na fase de grupos, mas 2 jogos contra a equipe do Fortaleza. E o saldo é 4 jogos em casa, 4 jogos fora. Dentro de casa, o Estudiantes fez muito bem em sua parte. Ganhou de Nacional, ganhou de Vélez, ganhou de Bragantino, ganhou de Fortaleza. 4 jogos, 4 vitórias. Fora de casa, a gente já vê um Estudiantes que oscila bastante. Uma vitória, 2 empates, inclusive empate contra o Fortaleza, e uma derrota, uma derrota bem acachapante, com o time mais ou menos titular, mais para o reserva, contra o Vélez. 4x1, mas assim, acho que é um jogo que a gente não tem que levar tanto em base. Então, de 8 jogos, 4 vitórias em casa. Para você ver como os caras são fortes. E se você for pegar um desenho do Atlético, dos últimos 14 jogos na Arena da Baixada, o Atlético não perdeu. A última derrota foi para o Atlético Mineiro, naquele golaço do Zarate, onde a gente, inclusive, teve boas chances de construir um placar interessante. Então, quando as principais competições, elas começaram a acontecer, o Atlético, ele basicamente se mantém invicto na Baixada. Desses 14 jogos, foram 10 vitórias. E desses 14 jogos, apenas contra o Internacional, o Atlético, ele não fez gol. Lembrando que na Libertadores não tem mais o fator gol fora, mas de qualquer maneira, você construir a sua vantagem, e você vai depender do seu ataque. Para esse jogo, o Atlético vai ter o retorno do Terence. Existe a expectativa por Pabllo. Cirino vai ficar um bom tempo fora. Vamos entender o que acontece com o Marlos. Mas eu acho que essa questão de jogar em casa e jogar fora, ela é curiosa, porque ela define muito a maneira do Atlético jogar. Assim, define mais ou menos todos os times. Mas eu acho que em relação ao Atlético é uma situação ainda mais gritante. Porque enfrentando estudiantes, enfrentando o Flamengo, o Filipão, ele não tem vergonha nenhuma de entender qual resultado ele precisa. Baixar as linhas, jogar com 3 zagueiros, baixar as linhas, jogar com 3 volantes. Problema nenhum. Mas jogando dessa maneira, vamos confessar, é muito mais difícil você construir uma vantagem. Na baixada é diferente. Ou pelo menos eu imagino que vai ser diferente. Um time muito mais equilibrado, com muito mais capacidade ofensiva. O próprio Atlético não é um time que fica tanto com a bola, circulando e tentando encontrar uma brecha. É um Atlético que vai tentar jogar em transição, independente do adversário. Mas existe o jogar em transição, e existe o jogar bem, criar chances em transição. O que foi contra o São Paulo. Contra o São Paulo o jogo foi 1x0. Mas se eu virasse e falasse que poderia ser 4, não seria exagero. Gol perdido por Roque, gol perdido por Vitinho, apenas perdido, gol anulado. Da mesma maneira, que o Atlético ele construiu um placar simpondo, contra o Atlético Aniense. Mostrando repertório ofensivo, atacando de um lado, atacando de outro, pressionando, incomodando saída de bola. Não deixando os outros times, mostrarem todo o seu potencial. Isso aí, impensável, na baixada, nos últimos momentos. A gente lembra de outros confrontos de oitavas de final, principalmente aquele confronto contra o Boca, que ficou muito claro que o Atlético ainda não era um time maduro o suficiente. Pelo menos para enfrentar um Boca Juniors. Mas eu acho que, dessa vez, é diferente. O clube, a instituição, ela está mais madura para o mata-mata de libertadores. A gente tem jogadores como o Thiago Heleno, a gente tem jogadores como o Fernandinho, como o Cittadini, como o Pabllo, que eu acho que dão uma bagagem muito grande. A maioria desses jovens jogadores também, eles já tiveram muita experiência internacional, vários são campeões da Copa Sul-Americana de 2021. Então eles sabem como o fator casa influencia. E o fator casa na Sul-Americana de 2021 foi fundamental. Goleamos o América, goleamos o LDU, ganhamos fácil do Penharol, ganhamos todos os jogos da fase de grupos. Nenhuma derrota na Arena da Baixada. Nenhuma derrota na Arena da Baixada. Assim como é nessa Libertadores. A gente vê um Atlético extremamente consistente dentro de casa, até nos momentos que oscilou muito ao longo da temporada, que foi na fase de grupos. Mas ganhou de The Strongest, ganhou de Libertar, ganhou de Caracas, ganhou de Libertar de novo. E pra sonhar com essa semifinal, que é possível, e pra sonhar com essa semifinal, que é muito capaz de acontecer, a Arena da Baixada, ela vai precisar ser um um fator que vai ajudar o Atlético. O torcedor, ele precisa estar do lado do Atlético. Ah, o resultado não veio no primeiro tempo. O torcedor precisa estar do lado do Atlético. Pra apoiar, pra continuar potencializando esses caras. Porque é fato como o Atlético, ele é muito mais forte, muito mais poderoso, muito mais capacitado, com o seu torcedor do lado. Com o seu torcedor fazendo a diferença. Com o seu torcedor jogando junto. Desde, diante de entrar no estádio. Quando o torcedor, quando os jogadores dos estudiantes entrarem no perímetro da Arena, eles precisam temer cada segundo. Porque é um estudiante experiente também. É um estudiante cascudo também. Mas, um cenário de torcida pulsante, ele, ele chama atenção pra qualquer grupo. Positivamente pra quem tem essa torcida a favor, e negativamente pra quem tem essa torcida contra. Então, o que eu enxergo? Um confronto muito difícil. Um confronto muito equilibrado. Um confronto muito disputado. O retrospecto recente do estudiante no Campeonato Argentino, na Copa Argentina, não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. O que quer dizer, é, o nível de concentração que eles conseguiram impor nos Jogos de Libertadores. e a partir daí tiveram um nível muito alto. Mas o Atlético, ele tem um time melhor. O Atlético tem mais recurso. O Atlético tem mais material humano. E é, acreditando nessa sinergia entre esse material humano qualificado e essa torcida criando um ambientaço, que a gente tem tudo pra sair com uma vantagem inicial. porque vão ser sete dias pra se definir quem vai pra semifinal. Vão ser apenas sete dias. Do dia 4 ao dia 11. Não vai ter o tempo pra uma grande melhora como vai ser contra o Flamengo. Um jogo num mês, outro no outro mês. se a gente não fizer uma boa partida na Baixada, os caras vão se encher de confiança num contexto difícil, num cenário difícil, que é óbvio que o Atlético pode ser classificado. Mas vai dificultar muito. Então, assim, tô indo pra Baixada, estarei em Curitiba a partir de quarta-feira com a esperança de ver uma grande atuação, com a esperança de ver um time acompanhando o seu técnico que é extremamente cupiro. Os jogadores querendo decidir as referências sendo fundamentais Fernandinho, Terence, Thiago Heleno, Bento, Pabllo. E que todo mundo corra bastante. Porque a Libertadores, eu confesso que hoje ainda parece um sonho distante, tem muita gente boa disputando a competição. Mas se a gente passar, Palmeiras ou Atlético Mineiro vão ficar pelo caminho. Flamengo ou Corinthians não vai ficar pelo caminho. Estudiantes, vai ficar pelo caminho. Os caminhos, eles vão se abrindo. E a gente tem o Filipão no banco de reservas. Um bicampeão da Libertadores. Não é à toa. Não é à toa mesmo.